Fala pessoal, hoje um preparo simples, prático e vai ser um preparo super fácil para você fazer aqui como entrada de churrasco, beleza? Então vamos lá, ceviche com toque noi na grelha, quer saber como é que faz? Então vai ser o melhor ceviche da sua vida, então bora lá para o vídeo? Bora lá! Fala pessoal, hoje eu quero trazer uma receita peruana, que a gente já fez aqui na Argentina, a gente já fez aqui de outros lugares E aí claro, a gente vai trazer hoje uma receita peruana, talvez você já comeu e se não comeu, faz aí que é bom pra caramba Então, quero trazer pra você o ceviche, né? Vai ser o melhor ceviche da sua vida, fácil e muito saboroso A gente aprendeu aqui, é claro, com o marido da minha prima, né? O Donizete, manda um abração aí pro Doni e também pra Adri, né? E essa receita aqui, a gente aprendeu com eles, né? Então a gente vai fazer o que? A gente tem aqui, ó, meia cebola roxa cortada em meia lua, tomate, a gente vai fazer o que? Vai colocar aqui, ó Vai aqui Ó, dão aquela misturadinha pra poder dar aquela soltada, né? Aqui Beleza Beleza, ó, no esqueminha Agora, a gente vai pegar aqui, ó, a gente tem aqui filé de tilápia Ó Faca tá... tá do jeito que a gente gosta, hein? Tá um corte, tá até um corte perigoso aqui, ó Ó, a gente vai cortar assim Ó E a gente vai cortar tudo aqui e a gente já volta com nós na grelha Ó, o nosso filé de tilápia já tá cortadinho, ó Olha aqui, ó Aí você vai falar assim Pô, mas Isso aí é comida japonesa, porque é peixe cru Não é não E ele também não vai ficar cru Eu já vou explicar o porquê Beleza? A gente vai pegar Bora Um limão Taiti Ó Só Espremer Mas só que Daí você vai falar assim, mas E daí que vai colocar? Você vai temperar? Não Tá bem, além de temperar O limão Taiti Ele vai cozinhar O peixe Né? Mas só que ele vai cozinhar a frio É por causa do que? Por causa do Pela acidez do limão Então ele vai cozinhar Aqui Ó Eu coloquei aqui Total 4 limões Então ele vai ter que fazer isso aqui, ó Ó Tá vendo essa piscininha aqui, ó Então Ainda o peixe vai soltar um pouquinho de água ainda E o limão ele vai já tá Vai tá fazendo Vai tá ajudando ele a fazer isso aí, ó Fora os outros ingredientes aqui também Certo? Ó Misturou Vou colocar um pouquinho de sal de parrilha Claro Noi na grelha, né? Já sabe Pra dar certo No canal Noi na grelha Não, brincadeira Você pode usar o sal que você tiver aí Se tiver noi na grelha também é bom É muito bom Aqui Um pouquinho Aqui Salsinha e cebolinha Cicada Ó Vou dar aquele Prescor Bem legal Ó Vamos dar uma porrada mesmo Ó Vamos lá Pimenta rabaneiro Só usar lenhas, hein? Vamos ver Só Um Toquinho Ó E não tô até preocupado aí, ó Só misturar Misturou Agora só deixar descansando aqui Dez minutinhos Enquanto nesses dez minutinhos aí Aproveita Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa aquele like, beleza? Então daqui a pouco a gente volta com Ceviche Aqui no Noi na grelha Pessoal Dez minutinhos depois, ó O peixe deu até uma amolecida aqui, ó Ó Ó o caldo De tudo isso aqui é tempero, tá? Então vamos ver Como é que ficou Entradinha pro seu Seu churrasco Né? Vamos ver como é que ficou Esqueci de pegar um Pegar um Um garfinho Vamos ver Ó Hum 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 Bom Bom Ó Ó Vou falar É a primeira vez que eu faço ceviche Né? E é o melhor ceviche da sua vida Simples Fácil Com apenas Que? Eu usei aqui Que? Cinco ingredientes só Ó E uma entrada E que entrada pro seu churrasco, hein? Beleza, pessoal? Então é isso aí Ó Hum 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 Ó Da hora Obrigado a todos Obrigado a todos Se inscreve no canal E Dê essa moral pra gente Já estamos chegando Chegando a nossa conquista de milzão já Beleza? Então obrigado a todos Fiquem todos com Deus E valeu Ê E aí No